Eu sinto o teu vento sobrar, a rua agora se manifestar. Eu posso ver o teu poder, tomando conta do lugar, de braços abertos já estou, coração vendido ao teu altar. Uma coisa eu te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu céu. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu céu. De braços abertos já estou, coração vendido ao teu altar. Uma coisa eu te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu céu. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu céu. Então vem, sem demora, vem com teu poder, entre dentro de mim. Então vem, sem demora, vem com teu poder, entre dentro de mim. Como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. De dentro pra fora, transforme o meu céu. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu céu. De dentro pra fora, transforme o meu. O que é isso? Eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.